Opa pessoal, tudo bom? Felipe da loja Orquídeas e Afins. Tô gravando esse vídeo hoje pra poder apresentar pra vocês o mais novo kit de catiléia que nós montamos aqui a pedido de clientes, tá? É o kit com quatro orquídeas catiléias de porte grande, plantas meristemas, ou seja, são clones, plantas de primeira linha, tá? Vou mostrar um pouquinho das plantas, enquanto isso nós vamos falando como é que é feito o envio dessas plantas, tá? Então olha só, olha o cultivo dessa planta, olha a quantidade de bulbos, então a planta é realmente de primeira linha, tá? Comprou o kit, vai receber a planta no vaso, vai receber a planta identificada e a planta sem cortes, tá? Então é dessa forma aqui que o cliente vai receber. Tem orquídeas que muitas vezes acaba tirando a planta do vaso e cortando, mandando meia planta pra pessoa. Não é dessa forma que a gente trabalha. Olha essa aqui, é uma híbrida de chocolate drop. Muito bacana mesmo, tá? Olha isso, identificada no vaso, vários bulbos, tá? Então é nesse padrão que vai receber a planta. Essa daqui também compõe o kit, vou mostrar pra vocês aqui a identificação, tá? Tá aí, também é uma híbrida de chocolate drop, porém apresenta uma coloração diferenciada, tá ok? Essa aqui ainda tá abrindo as flores. Olha a quantidade de bulbos que tem essa planta aqui. Então é difícil de contar, né? Nessa qualidade você vai receber a planta comprando o kit conosco, tá? E por último essa daqui, que é a nosso ver, é a estrela do kit, tá? É uma catileia chamada Momilani Rainbow. É uma planta bem difícil de encontrar, tá? E tá fazendo parte desse kit. Olha só o tamanho que estão essas plantas aqui, olha isso. Realmente de primeira linha, planta de exposição, tá? Então, interessou no kit? Entra em contato com a gente, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o envio. Esse kit, no site ou no Mercado Livre, vão ter duas opções de envio, tá? Normal, que é equivalente ao PAC e o Expresso, que é equivalente ao SEDEX, tá? Comprou no Expresso? Se tiver com botão ou com flor, a gente envia. No PAC a gente não envia, tá? Então a gente prioriza enviar as plantas com botão ou com flor para o cliente que optar pelo envio por SEDEX, tá? No envio Expresso. Por quê? No envio por PAC não adianta. A planta não vai segurar as flores, ela vai abortar a floração. Então a gente não envia. A gente envia as plantas com a mesma qualidade, no vaso, do mesmo jeito, com identificação, com cultivo perfeito, mas a flor a gente prioriza para quem optar pelo envio por SEDEX, tá? Ainda assim, o cliente fala, olha, não, mas eu moro aqui pertinho, tal, não tem como mandar com flor? Infelizmente não dá. Por PAC não dá, porque o PAC tem muita tendência de atraso, tá? E aí por conta disso, né, a gente não faz. Outra coisa também, antes de comprar com a gente, manda o CEP para a gente verificar se o envio é viável ou não, tá? Muitas vezes no mercado livre o cliente entra de longe e fala, olha, para mim ofereceu frete grátis, por que vocês não vão mandar com frete grátis? Então isso tem um motivo. Nossa intenção é trabalhar com plantas de primeira linha e a gente quer que o cliente realmente fique satisfeito com a planta que recebeu, tá? Então o que adianta, porventura, a gente mandar um kit com quatro plantas dessas aqui perfeitas, maravilhosas, e aí por conta do envio muito demorado, a planta acabar danificando, tá? Então muitas vezes a gente prefere não vender, se o prazo for longo, tá? Para o cliente não acabar se decepcionando também. E outra, não vamos esquecer que isso daqui não é um objeto, é um ser vivo, né? Então a gente se preocupa muito com isso também, tá? A gente precisa se preocupar com a saúde das plantas, tá? Então é isso. Ficou com dúvida, não sabe se é seguro ou não? Entra em contato com a gente, tá? A gente vai verificar aqui quais são as opções de frete disponíveis. E se precisar de um outro kit também personalizado, contata a gente, a gente monta o kit personalizado. Além desse kit, eu tenho um kit com 22 mudas, que vende muito também, o pessoal gosta bastante. Tem o kit com 5 adultas, todas em cores amarelas, mas diferente uma da outra. Tem o kit com 4 vermelhas também, meristemas como esse. Tudo de primeira linha, tá ok? Então é isso. Interessou? Entra lá no orquideseafins.com.br, tá? Ou se preferir no nosso WhatsApp, que é o 11-994-17-9015. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida eu fico aí à disposição. Até logo! Tchau! Tchau!